É um projeto muito rico, porque transforma um homem, um mais velho, com os conhecimentos muito novos. No tempo passado, nós conhecíamos o NPK. Hoje em dia, estamos a fazer o NPK numa matéria orgânica, que é uma coisa muito valiosa. Tantos gastos fizemos, e hoje os gastos vão ser muito menos. É verdade que o mandewine muda a vida das pessoas para o melhor, porque é verdade, vamos entrar na pobreza, mas com o mandewine vamos avançar e vamos ter sucesso no que nós vamos fazer. O importante é querer. Esta nossa plantação da batata, ela é muito nutriente, mas nós agradecemos bastante, porque é verdade, não é fácil para a pessoa ser uma pessoa diferente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto